o Pioneer DVH-7380V como foi instalada a placa de Bluetooth para recepção primeiro Bluetooth em funcionamento função auxiliar no telefone ajustes Bluetooth pesquisar dispositivo achou um dispositivo sem nome sem nome já nomeou e o aparelho já deu sinal que foi detectado enviamos a música e aí 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 localização da placa posicionado em cima da placa mãe nesse modelo foi fácil fazer as conexões porque nesse terminal aqui já tem a posição auxiliar um auxiliar dois os dois finais de entrada auxiliar a alimentação de 5 volts e usa o USB já usa para alimentar a placa e o aterramento toda essa afiação passou por baixo da placa que foi soldado nos terminais ali que é para ver esse flat cable lá para frente destaca azul e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai no source CRC e ele não foi ele não tem nenhuma indicação mas ele está na função auxiliar e se apertar o CRC novamente e ele passa para a função rádio voltou para a função auxiliar se tivesse um pendrive na entrada USB apertando CRC ele iria para o pendrive se tivesse disco apertava novamente ele iria para o disco todas as funções estão na função CRC source e aqui ele já tá na função auxiliar a placa foi implantada pela função auxiliar e então pegando um celular e aí e indo nos ajustes e aí e a função Bluetooth e a Liga o Bluetooth fazer uma pesquisa de dispositivo ele já achou um dispositivo deu um bip de aviso já tá sincronizado o receptor com o transmissor Bluetooth a música a troca de música só no telefone os ajustes de grave média agudo balanços ficam no rádio pressionando o botão do centro temos os ajustes de grave média agudo balanço fader brilho da tela se rodar o botão do centro existem os pré-ajustes de fábrica para equalização a opção user flat pop rock classic jazz no user apertando a seta para baixo um segundo botão aqui pode ser feito o ajuste de grave médio médio agudo balanço lado esquerdo lado direito e aí vídeos e aí píj mundo trase Saturação de cores Aperta ESC, que é o escape Sai da função Busca automática para trás, ou na seta laterais, para frente e para trás Nesse botão Quando está na posição rádio É o BSM, Best Station Memories Apertou 3 segundos Ele começa o BSM A busca automática de emissoras Para colocar na memória de 1 a 6 As emissoras mais fortes da região Concluiu a memorização Auto memória, search 1 Na seta para cima e para baixo, é possível trocar as memórias Memória para cima e memória para baixo Busca automática ou manual para frente e para trás Pode ser de 1 em 1 MHz Ou pressionar 3 segundos, busca automática Banda FM1, FM2, FM3 E uma das memórias USB Ele não conseguiu achar nada Então vamos mostrar para ele onde estão os arquivos Nessa guia Tem os arquivos de vídeo De foto Ou de áudio Pode selecionar o tipo de arquivo que quer Aqui são os arquivos de áudio Eu dou OK Ele vai procurar os arquivos de áudio no pendrive OK novamente Ele mostrou tudo que está na pasta MP3 Agora eu posso selecionar Na seta para baixo ou na seta para cima O arquivo que eu quero tocar E dá OK 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 aqui na seta eu volto, seleciono arquivos de fotos, to ok, ele vai mostrar as pastas, eu vou selecionar a pasta com foto, ok novamente, e novamente ok, Esses são fotos que tem dentro do arquivo, aqui eu inverti a foto, aqui eu posso adiantar os arquivos, novamente stop, volto para a guia anterior, seleciono vídeos, to ok, seleciono a pasta que tem vídeos, ok novamente, e aqui seleciono a pasta que tem os clipes, seleciono o clipe desejado, ok, já tá tocando o clipe, próximo vídeo, se aumentar aqui, aumenta a velocidade, duas vezes a velocidade, quatro vezes a velocidade, ou retrocede, apertou stop, volta aqui original, dvd de test, dvd de test, mesmo procedimento para troca de arquivo, próxima faixa de vídeo, retrocede, ou retrocede, retrocede, pressionando por três segundos o botão do centro aqui, aqui, ele entra em uma guia de ajuste de funções, do rádio, pode desabilitar o Bip aqui, Bip desabilitado, volta na setinha para o menu anterior, ajuste de hora, o modo 24 horas e 12 horas, próximo ajuste de horas, minutos, e horas, desativação, controle de idade dos vídeos, ninguém usa isso mesmo, senha, para também do controle de prioridade de vídeo, aqui é um reset para os padrões de fábrica, aperta novamente três segundos, volta no menu, padrão de fábrica, iluminação dos botões, vermelha, vermelha ou azul, azul é bem bonito também, invertei a imagem da câmera de ré, e a câmera de ré, habilitada ou desabilitada, no caso aqui está habilitada, esse botão aqui eu simulo como se fosse a câmera de ré, engatada, engatada a ré, desligando a ré, estirando esse tvd que está bem arranhado também, e aí está as funções básicas do, avh dvh 7380 av, da painer do brasil, novamente na função bluetooth, e não para a música quando entra a imagem da câmera de ré, e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?